Amigas, localizado no bairro de Tirão, quero agradecer a Deus por este momento e ao excelentíssimo secretário Arthur, querido da Silva Neto, pelo qual tenho profundo respeito por confiar na minha pessoa e tendo que posso à frente a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude, contribuir com a administração do nosso querido município. Diz ele que as minhas ações serão voltadas no sentido da dedicação ao trabalho e respeito com cada menina e cidadão usuário do serviço público, primando sempre pelo crescimento da cultura, esporte, turismo e a evolução da juventude, para que juntos possamos desenvolver políticas públicas voltadas para as meninas deste município. Finalizando este discurso com agradecimento a toda a minha família, especialmente a minha mãe e as irmãs, que sempre me apoiam em tudo o que eu faço, quero agradecer também a toda a equipe do Projeto Mães Amigas e a equipe da organização Mães Amigas que eu curto pela oportunidade que me foi dada mais uma vez. Obrigada a todos que estão sendo me amigas. Muito obrigado.